Quais são as tecnologias usadas na área do direito que vem mudando a forma como os serviços são prestados? No programa de hoje vamos falar sobre inovações nessa área, lei geral de proteção de dados e direitos dos cidadãos e muito mais. É o Santa Inovação que está começando aqui na TVA. Audiências e julgamentos feitos de forma remota e novos softwares são apenas algumas das tantas ferramentas da tecnologia que o direito passou a utilizar. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre quais são esses recursos, como vem sendo usados a legislação em vigor para proteger dados dos cidadãos, os principais desafios para quem trabalha na área do direito e para quem precisa dos serviços da justiça. E para conversar com a gente, então a gente recebe aqui de maneira remota a doutora Ana Cristina Blasi, ela que é autora do livro Da Torre de Marfim ao Vale do Silício, lançado neste começo de ano. Ela também é advogada há 30 anos, especialista em direito digital e lei geral de proteção de dados. É também mestre em direito e desde o começo do ano, coordenadora de relacionamento com a Justiça Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina. Na OAB de Santa Catarina, ela exerceu a função de secretária-geral na gestão de 2013 até 2015. Foi também juíza do Tribunal Regional Eleitoral no Estado e foi condecorada com a comenda Mulher Cidadã no Congresso Nacional. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Cristina Blasi. Esse título foi muito pensado. E é um convite que eu faço para o meu leitor para que ele saia daquela situação de indiferença em que a gente se encontrava até pouco tempo atrás, de estar na Torre de Marfim. Eu me refiro ao meu público-alvo, que é o estudante de direito e também aqueles que têm interesse pela matéria. Para que a gente saia dessa Torre de Marfim, daquela situação de indiferença e possa vir para o Vale do Silício, que é onde tem o que a gente chama de Estado da Arte, onde estão concentradas a maneira de pensar mais evoluída, mais disruptiva em relação a novas tecnologias. Então, fica aí o convite desde já para o leitor, para aqueles que têm interesse, para a gente sair da Torre de Marfim e excursionar, ou incursionar pelo Vale do Silício. Coisa que você fez também no passado, esteve lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Apesar de aqui em Santa Catarina a gente ter o Vale do Silício conhecido aqui em Florianópolis, o Vale do Silício brasileiro, mas você foi lá no CERN, onde a tecnologia realmente pulsa, né, doutora? É, foi assim que tudo começou. Eu estive em 2015, tive a oportunidade de fazer uma experiência de um mês, em uma imersão no Vale do Silício, e aí que eu percebi essa diferença de mentalidade em relação ao que nós estávamos vivendo aqui na época. Vamos pensar que era 2015, antes da pandemia, antes dessa loucura que aconteceu nas nossas vidas. E aí quando eu voltei, eu falei, opa, nós temos uma oportunidade para trabalhar esse tema no Brasil. E aí eu comecei a fazer a pesquisa, o livro era para ter sido lançado no início de 2020, não foi possível, por razões óbvias, a editora fechou, eu também não pude mais me deditar à pesquisa. E aí com dois anos de atraso ele foi lançado agora no início desse ano. Com relação aos usos, então, da nova tecnologia, né, de novas tecnologias, se tornou aí comum no mundo do direito e as pessoas começam a utilizar um pouco mais, né, isso vem gradativamente mudando esse cenário, felizmente, né, vem mudando e a utilização é feita com um pouco mais de frequência. Como é que a gente pode fazer, então, essa linha do tempo no uso da tecnologia voltada ao direito, voltada à questão jurídica? Isso é bem interessante. Eu tinha uma pergunta-hipótese para todos os meus entrevistados, que eu tive a oportunidade de pesquisar o trabalho científico. E aí a pergunta era, você acha que o Brasil vai ficar incólume a toda essa onda de transformação no direito, que a gente já vê no exterior, todos unânimes? Não, não vai ficar incólume. Não vamos ficar indiferentes ao que está acontecendo no exterior. E quanto tempo vocês acham que a gente vai começar a implementar essas novas ferramentas no Brasil, quando se fala em direito, né, em serviços, prestação de serviço no direito? Ah, de 10 a 15 anos. E aí nós fomos atropelados pela Covid-19 e, de um dia para o outro, nós tivemos que ir para nossas casas e começar a trabalhar de maneira remota. e aí esse shift, essa mudança de mentalidade foi muito mais rápida. Então, hoje, os 10 de 15 anos foram condensados para 3, 5 anos no máximo. É interessante. Antecipou bastante. Acelerou muito, muito. E você falou da questão do que vem de fora como exemplo, né? No seu próprio livro, você cita a questão do Reino Unido ali, né? Até tem um termo ali da utilização do Legal Choices, né? Legal Choices, que é utilizado no Reino Unido. A gente está muito distante, né? Para quem não sabe do que a gente está falando aqui, é a pessoa, o cidadão, ter acesso à justiça e resolver praticamente tudo sozinho, resumindo, né? A gente está muito longe dessa realidade aqui no Brasil. E o que vem de novidade aí, tanto para cidadão, advogados e juízes, nessa questão de inovação e tecnologia? Eu acho que a gente pode dividir em três respostas esse tema. Primeiro, pensando no advogado propriamente dito, né? Quais são as dificuldades e o que a gente pode mudar em relação à mentalidade do advogado profissional do direito, de um lado. Do outro lado, os juízes, os prestadores de serviço. E lá no fim, o acesso à justiça, que na verdade é o que todos nós queremos, é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável previsto na agenda 2030 da ONU, o acesso à ampla justiça. Então, nós temos aí, vamos dizer, um tripé. Primeiro, falando do advogado. O que o advogado precisa mudar na sua mentalidade hoje? Primeiro de tudo, a gente tem que parar de ser bombeiro e ser arquiteto, ser designer, ser psicólogo. Então, é uma brincadeira que eu faço, mas é isso. Antigamente, a gente atuava especificamente num caso concreto que o cliente trazia para a gente. E essa mentalidade tem que mudar. Então, a questão de resolução online de disputas, a questão consultiva, antes do litígio. A nossa cultura, eu fui treinada sempre para ir para a briga, para o judiciário para brigar. E essa mentalidade precisa ser mudada. A outra situação é que também, quando eu me formei, existia aquela estrutura piramidal nos escritórios. O detentor do conhecimento, que era o meu chefe, o sênior, o advogado, com muita experiência, que, de uma maneira piramidal, nos dava ordens e a gente obedecia passivamente. Hoje, também, isso não se condiz mais para a realidade, porque tem muito conteúdo. A gente sabe que o senhor do saber não existe mais. Nós não somos senhores do saber, a gente vai morrer estudando e aprendendo. Então, toda essa mentalidade, ela precisa mudar no advogado que quer ser o vencedor hoje nessa nova realidade. Se sabe que os advogados que trabalham em tribunal têm uma vantagem competitiva, porque a máquina não vai substituir. Mas aqueles advogados que estão fazendo massa ou que fazem um serviço muito de dia a dia, eles serão naturalmente patrolados por essa nova realidade. De outro lado, a questão do judiciário. E aí é uma outra conclusão interessante do meu livro. Em todos os serviços em que houve essa disrupção, vamos pensar assim para o telespectador entender, né? Vamos pensar no Nubank, em relação aos bancos, de maneira geral, serviços financeiros, prestação de serviços, ou o Uber, em relação aos táxis e tal. O que aconteceu ali? A iniciativa privada trazendo soluções para melhorar a nossa vida, soluções tecnológicas para a nossa vida ferramenta. No direito, aconteceu o contrário. No sentido de que esse empuxo, vamos dizer assim, está sendo feito pelo setor público, principalmente pelo judiciário. Então, assim, ferramentas de inteligência artificial estão partindo dos tribunais superiores. Um exemplo de ferramenta, doutora. Um exemplo de ferramenta. Existe, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, já quando era presidente, a ministra Carmen Lúcia, começou um projeto piloto, que de, junto com a Universidade de Brasília, trazer uma coleta de dados bem importante do Supremo para a segmentação. Primeiro, digitalização de todo o acervo, depois segmentação por árvore, né? Fazendo toda a segmentação de cada um dos processos, de maneira que a máquina possa vir de maneira automatizada, fazendo decisões que sejam decisões corriqueiras. Se chama Projeto Vitor, em homenagem a um dos presidentes do Supremo Tribunal Federal. E está muito adiantado. Levaria meses, uma decisão, se decide em minutos. É, porque hoje o Supremo tem os temas repetitivos, né? Então, eles julgam um tema que abrange todo o Brasil. E aí, quando um desses temas chega no Supremo, o Vitor, que é a inteligência artificial, de maneira bastante importante já. O início foi muito difícil, mas agora eles já estão bem mais adiantados. Então, já é possível. Chega na Secretaria do Supremo, já identifica que aquele processo é referente àquele tema já julgado, e imediatamente já sai a decisão. Falamos do advogado, do judiciário, e agora a gente chega na ponta, né, doutora? Na ponta, que, na verdade, é o mais importante. Eu acho que a mudança de mentalidade mais importante que a gente precisa ter é que o nosso trabalho não é para nós advogados, é para o judicionado. Então, nos Estados Unidos, eles falam em self-man-centered, ou seja, a figura humana centralizada e a quem se destina o trabalho do advogado. Então, de novo, aquela ideia do doutor do direito, doutor do saber, isso totalmente fora de moda, porque a gente tem que ser o mais fácil possível, o mais acessível possível, para que a ponta final, que é o meu cliente, entenda sobre o que a gente está trabalhando e levando ao tribunal as suas demandas. Então, falando concretamente, qual é uma das questões mais importantes? A gente não pode ter uma linguagem muito fechada. Aquela, eu tenho amigos que dizem, a gente assiste uma sessão do Supremo, ninguém entende aquilo para a gente, é inacessível, ninguém entende o que eles estão falando. É isso que precisa mudar. Por quê? Porque o cliente, ele tem que ler uma decisão que diz respeito a uma situação pessoal dele, ele tem que entender o que o tribunal está dizendo, o que o advogado está pedindo em nome dele, em juízo. Então, aquela ideia também, daquela separação, o cliente com medo do advogado, tem medo de chegar, tudo isso precisa mudar. Então, veja que é uma mudança de mentalidade geral, tanto o profissional quanto os tribunais e também o cliente. E a tecnologia pode auxiliar isso também, né, doutora, nessa questão dessa tradução do juridiquês e em outras questões também, né, até não sei se já tem robôs fazendo petições também, assim como esse exemplo lá de Brasília, mas se já está em andamento alguma coisa aqui em Santa Catarina que a senhora tenha conhecimento? Tem muita Lotec já, a B2L, que é a Associação Brasileira de Lotecs, começou em 2017 com seis Lotecs. Hoje, a gente vê naquele radar deles, estão milhares no Brasil com soluções, assim, para contratos, tem muita coisa já em andamento, para solução de disputas online, muito, muito, muita coisa já funcionando e funcionando bem. Mas a gente tem uma massa de dados, de processos no Brasil, que é uma verdadeira riqueza para aqueles investidores que têm apetite de risco. Então, por exemplo, a Thomson Reuters é uma empresa que vem investindo muito em Lotecs no Brasil, em Legal Techs, em soluções, né, em adoção de soluções e ferramentas que possam facilitar a vida do cidadão e o acesso à justiça. É isso que a gente quer no final. Mas temos um longo caminho aí, muita coisa para fazer ainda. É uma enorme oportunidade, a gente está vivendo. Uma enorme oportunidade. Da área acadêmica, doutora Ana, a gente tem, pelo menos de fora, a gente enxerga o direito como que mais forma novos profissionais, né? A gente todo dia vê novas turmas se formando, não todo dia, mas com uma certa frequência. E a questão do mercado, a gente pensa que os jovens têm mais acesso à tecnologia, mas quando se fala de tecnologia ligada ao direito, também é tudo muito novo, não só para quem já está há muito tempo no mercado, mas como quem está ingressando, né? E eu já emendo a pergunta relacionada à pandemia, que a doutora citou anteriormente ali na sua resposta, na questão de acelerar, né, como a doutora falou, mas se ela trouxe novas práticas também. No ensino educacional, por exemplo, a gente teve professores se adaptando a dar aula online, os alunos, né, tendo que aprender também de casa, buscar equipamento, conexão, enfim. Isso mudou na questão do direito também e esses novos formandos, esses novos colegas formados, profissionais, também estão se adaptando aí da mesma maneira ou eles têm um pouco mais de facilidade? Veja, eu estava falando, é uma questão, estamos vivendo realmente uma oportunidade para todos nós. Eu que tenho 30 anos de profissão, estou aprendendo junto com os jovens e eles junto comigo. Então, tem um filme do 007 que eu gosto muito, em que isso aparece bem. O 007, o agente britânico já meio old school, ele precisa do menino que está no laboratório, no computador, para que as ferramentas dele, o relógio, o carro, enfim, funcionem. E vice-versa. E eu acho que é isso mesmo que a gente está vivendo hoje, né? É tanto esse conhecimento, essa maturidade profissional que pessoas da minha geração têm precisam dos jovens que estão vindo e vice-versa, né? Então, essa é uma outra maravilha do que a gente está vivendo agora. Eu estou certa de que isso vai acontecer e está acontecendo. É uma oportunidade para todos nós, para nós aprendermos juntos. A questão do ensino remoto, essa eu acho que é a ponta do iceberg. Nós vamos aprofundar muito mais. Vem o metaverso pela frente, o blockchain pela frente, que vai acontecer muito mais rápido do que a gente imagina. Então, o que aconteceu com a pandemia foi a gente perder o medo. Foi perder o medo. Uma outra coisa que aconteceu nas minhas pesquisas, quando eu estava lá em 2019, 2018, fazendo as entrevistas, eu tinha dificuldade em conseguir pessoas que estivessem com vontade, afim de falar sobre esse tema. Era um tabu. Todo mundo tinha medo, não queriam enfrentar o tema. Não é minha praia. É. As pessoas não queriam falar. E aconteceu, por exemplo, no CNJ, eu tentei várias vezes entrevista com o CNJ, não consegui. Isso foi em 2019. Em 2020, veio a pandemia. Em agosto de 2020, saíram duas resoluções do CNJ regulamentando isso. Falando sobre a inteligência artificial no judiciário, que era um tabu. E a outra falando sobre o judiciário metadriving. Ou seja, traduzindo aqui, é a plataforma de dados do judiciário. Todo mundo hoje sabe que, sem dado, a gente não consegue adotar política pública. A gente não consegue formatar, ter uma gestão estratégica. Então, o judiciário se apressou de novo a iniciativa pública. Se apressando. E já em agosto de 2020, eles lançaram essas duas resoluções com esses projetos pioneiros dentro do judiciário. Então, muita coisa para acontecer ainda, sabe? Muita coisa. É um universo muito interessante. A gente conversa com a doutora Ana Cristina Blasi aqui. A gente vai fazer um breve intervalo comercial, mas a gente volta já já falando aí de tecnologia e o direito. Voltamos com o programa Santa Inovação. Hoje falando aí com a doutora Ana Cristina Blasi, que nos recebeu. Ela que é autora do livro da Torre de Marfim ao Vale do Silício. E até gostaria de, mais uma vez, reforçar, não só para advogados, mas para todos que lidam com o direito. Exemplificar como é que a gente sai dessa Torre de Marfim e vem para o Vale do Silício, para esse mundo tecnológico, que até pouco tempo, nesse meio jurídico, era pouco conhecido, né doutora? Com certeza. Eu brinco que é como se a gente fizesse uma academia. Dá muito trabalho. Essa mudança de mentalidade, ela dá trabalho. E eu mesmo tenho que me policiar, porque a gente vem de uma cultura do litígio, uma cultura da briga, né? E isso precisa mudar. O judiciário, ele não comporta mais. O nosso judiciário, ele está de processos, e isso tem um custo social e um custo financeiro para o Estado muito alto. Então, nós precisamos amadurecer como sociedade e mudar essa cultura do litígio. Claro que a nossa Constituição, ela favorece o litígio, né? O que, por um lado, é bom. O cidadão hoje, ele sabe que ele tem os seus direitos e ele pode reivindicar isso, mas não necessariamente através do litígio. Então, estão aí as soluções alternativas de resolução de conflitos, que, usando as tecnologias, as novas tecnologias e mudando esse mindset, a gente pode evoluir muito como sociedade. Acho que fica esse recado bem importante. E com relação à legislação, doutora, nessas mudanças, tem legislações vigentes e algumas previstas também? Como é que funciona essa questão legal? Sim, nós temos aí o marco civil. Tem muita coisa já acontecendo no Brasil. Já evoluímos muito em relação à legislação. A LGPD, que entrou em vigor também no ano passado, é uma grande virada em toda essa cultura que a gente está se referindo desde o início do programa. Mas eu gostaria de salientar aqui, para a gente pensar juntos, essa emenda constitucional que foi recentemente promulgada, que traz o dado pessoal como direito fundamental. Isso é muito importante. O brasileiro ainda não tem noção do que significa, do que vale o seu dado pessoal, nome, endereço, CPF, telefone, e-mail. O quanto isso reverbera a seu favor e contra ele. Muita gente agora já percebe o que vale o seu cartão de crédito, o que é um vazamento de cartão de crédito numa loja, como é que isso funciona, como é que são vendidos os seus dados na deep web. Então, assim, são todos temas novos e que, antes de mais nada, a gente precisa saber o quanto vale o nosso dado. E nós estamos caminhando para a conscientização da sociedade como um todo nesse sentido. Eu me lembro, assim, só para ilustrar, um tempo atrás, eu estava viajando com meu marido e eu tirei uma foto dele e atrás tinha uma senhora. Ela bateu no meu braço e disse, eu queria ver se eu estou nessa foto. Eu falei, a senhora está, desculpa, a senhora está na foto. Então, eu gostaria que a senhora pagasse, porque eu não lhe dou licença para que a minha imagem saia na sua foto. Falei, tá bom, sim, senhora, a senhora tem razão. Então, assim, o mundo vai ficar chato? Pode ser, mas essa é a nossa nova realidade. Direito de imagem, né? Cada um sabe até onde quer que a sua imagem ou dado apareça. A doutora acredita que, assim como a área criminal, a área trabalhista, futuramente a gente vai ter uma área específica para proteção de dados? Ah, com certeza. Com certeza absoluta. E aí também tem um outro nicho de mercado bem importante. Toda a conformação das empresas, de pequenas empresas, com a lei de proteção de dados, foi recentemente criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Em que... Então, estão saindo agora as regulamentações. Ainda é tudo muito novo, então, as multas, se vierem, ainda vão vir para as grandes corporações, mas, num futuro, todos nós seremos impactados com a LGTB. Tem uma comparação com o Código do Consumidor. Quando ele surgiu, em 1990, nós não tínhamos a consciência de consumidor. Hoje, todos nós sabemos qual é o nosso direito enquanto consumidor e podemos exigi-los, né? Em juízo ou fora dele. Então, com a proteção de dados, isso vai acontecer também. É uma questão de tempo. Sem dúvida nenhuma. A gente está falando do cidadão, né? Na busca pelos seus direitos, né? Na proteção desses seus dados. E a gente falou da legislação também. Essa legislação, ela versa a respeito também da questão de limites quanto aos advogados, não? Com todos. Eu, por exemplo, aqui no meu escritório, eu sou, ao mesmo tempo, fornecedora de dados e também eu tenho que armazená-los. Então, eu tenho que ter toda a proteção dos dados dos meus clientes. Eu sou obrigada a ter esses dados na procuração. Quando eu vou a juízo, eu sou obrigada a informar para o judiciário esses dados pessoais dos meus clientes. Mas eu sou responsável aqui, como advogado, por dar o tratamento adequado a esses dados que me são confiados em razão dessa contratação que eles me fazem, né? Contratação de serviço. Então, vai haver o impacto para todos. Prestação de serviço ou não, para todos. Sem dúvida nenhuma. Sempre quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de redes sociais e tudo, mas a gente tem um conhecimento, né? Não muito aprofundado, de que alguns setores, algumas áreas, né? Da sociedade, elas têm um pouco de limites, impostos através de regulamentação. Assim como a área da saúde, a área do direito também, né? Como que os advogados podem utilizar essas ferramentas tecnológicas a seu favor sem também passar por cima da regulamentação, doutora? Essa é uma discussão enorme, enorme. A OAB, ela vem trabalhando muito nesse sentido de modernizar as suas regras. Agora, recentemente, foi aprovado um novo regulamento em relação à publicidade dos advogados. mas isso tudo é fruto do... Nós temos hoje um contingente, o sistema OAB é de 1 bilhão e 400 mil advogados, imagina. São quase um advogado para 174 habitantes no Brasil. O sistema OAB é gigantesco e a gente não pode imaginar que a OAB, o Conselho Federal, possa regulamentar Santa Catarina da mesma forma como regulamenta o Acre, pelo tamanho do Brasil. Então, se procura fazer uma regulamentação que seja para todo o país, que seja a melhor possível, mas, é claro, sempre evoluindo. Então, agora, recentemente, saiu essa regulamentação sobre a publicidade online, fora dela. É uma grande mudança. O marketing digital para advogados, isso também é uma grande mudança, uma novidade que está surgindo agora. É, eu pergunto até pela questão do acesso, né? O meu objetivo é pensar em como flexibilizar o acesso, né? Você falou que um advogado para 174 pessoas... Isso Santa Catarina é cidada? Ou Brasil? Brasil. Brasil. E muitas vezes, tem pessoas que... Cidadãos que têm dificuldade de acesso, né? A defesa de algum problema que ele tenha. E ele não pode buscar, por exemplo, nas redes sociais ou na internet, porque não tem essa divulgação e sempre cai naquela questão da indicação, né? Tem que aceitar uma indicação e não pode escolher pelo profissional da sua região, enfim. E talvez isso poderia mudar esse acesso, né? Isso é uma coisa bem interessante. É o famoso gap que tem do acesso à justiça, também piramidal. Lá em cima, a classe A que acessa os grandes escritórios, os grandes advogados, os grandes profissionais do país. Na base da pirâmide, a população abaixo da linha da miséria que conta com a defensoria pública dos estados. E no meio da pirâmide, a classe B, C, D e E, que está sem atendimento, costuma estar sem atendimento e acesso à justiça. Então, essa é a população que deve ser observada pelas Law e Legal Teds que querem oferecer ferramentas para melhorar o acesso à justiça. Então, esse é o mercado que tem disponível, um mercado gigantesco no Brasil e que está precisando de novas ferramentas para ter acesso à justiça. Então, é uma oportunidade muito grande para novos profissionais que queiram atingir essas pessoas que hoje não conseguem chegar ao judiciário e buscar os seus direitos. Perfeito. Doutora, infelizmente, a gente está chegando ao fim do programa, mas a gente separou um minutinho para as suas considerações finais. Se quiser falar a respeito do livro da Torre de Marfim ao Vale do Silício e a respeito da questão da tecnologia ligada ao direito, fique à vontade. Tem um minuto, doutora. Tá bom. Na verdade, umas provocações, né? Eu falei várias vezes que a gente tem um mercado enorme e um custo importante de aprendizado e a gente não pode trazer, simplesmente importar os modelos da Europa, Estados Unidos e trazer para nós e quais são as dificuldades. O que eu entendi que a gente tem de dificuldade hoje no Brasil para a implementação disso hoje? A questão técnica, as tecnologias empregadas no Brasil e os modelos de negócio que a gente tem hoje não tem benchmark. Então, não existem soluções com nível de amadurecimento para o mercado brasileiro. Nós temos um mercado altamente escalável, mas a gente ainda não tem soluções para o nosso mercado ideais, né? Então, aqui fica um convite para o investidor com apetite de risco para que ele possa desenvolver sólidas oportunidades para o mercado brasileiro. A segunda provocação é questão cultural. Falei várias vezes, né? A cultura arregada do litígio, o país com as suas assimetrias regionais tem profissionais em etapas muito diferentes de incorporação de tecnologia, isso é um problema. Então, eu não posso comparar uma capital como São Paulo com o interior do Pará. O profissional é completamente diferente. Então, essa incorporação de tecnologia pelo profissional do direito é muito assimétrica, o que é um problema. E os operadores do direito, eles vêm com baixo apetite por inovação. Então, esse ecossistema de inovação, ele precisa que o profissional esteja aberto a essas mudanças. Não é fácil, eu falei, é como ir à academia, mas fica aí a provocação e o convite. Vamos lá, pessoal, vamos sair da zona de conforto e vamos mergulhar nesse super emocionante mundo novo, essa jornada interessantíssima. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Ana Cristina Blasi, por participar aqui com a gente no programa Santa Inovação. Obrigada, obrigada a vocês. O convite está sempre à disposição. Tá certo. E antes de a gente encerrar o programa, a gente gostaria de chamar sobre esse tema, então, um comentário do professor Jorge Dousan. Contigo, Jorge. A comunicação é o cimento social, afirma Edgar Morin. Interessante perceber que o que nos une, o que nos deixa grudado, é a comunicação. Certamente ela é o tendão de Aquiles das relações humanas. Quando no relacionamento, no trabalho, alguma coisa não dá certo, o processo comunicativo é colocado em xeque. A visão metafórica da torre de Marfim nos faz refletir sobre a importância das conexões, das interações, do estar on. A transformação tecnológica que acompanha a nossa história faz essa metáfora um belo aprendizado. Não tem como, atualmente, não estarmos on. Na verdade, tem. Basta sentar-lhes no sofá e, no estado amorfo, ficar vendo o mundo passar. Mas os que se levantam dele e agem como transformadores, o aparato tecnológico é ferramenta de transformação. Estamos on. Estamos cimentados por conexões que nos permitem estar, ou melhor, ser a rede de conexões. Profissionais que lidam com informações, e aí podemos pensar todos os profissionais, precisam assumir a postura de ser a rede, de assumir o protagonismo, de fazer oportuno o cenário tecnológico que estamos vivendo. Mas lembrem que não é a tecnologia, não é o hardware adquirido que dará conta de ser rede, do estar conectado. É atitudinal, é a capacidade humana de ser software, de fazer o hardware funcionar. Ao ser rede, você está sempre conectado, com clientes, com fornecedores, com instituições, e isso é 24 horas por segunda a segunda. Este é o estar on. Faça valer essa interatividade e entenda seus tempos. Movimente-se na rede, fortalecendo sua trama e saiba de sua fragilidade. Essa imersão é muito perigosa. Tanto que o antropólogo Jamé Kessel nos apresenta o conceito do mundo Boney, composto pelo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, e nos coloca os negócios que precisam sobreviver em contato com o cliente cada vez mais exigente. A inovação incremental é a atitude interessante para esse mundo Boney. Muitas profissões clássicas estão vivendo pequenas revoluções internas, melhorando processos e se colocando a aprender. O quanto você vem buscando rever seus processos? O quanto você vem buscando aprender? Se coloque como rede, se perceba frágil, assuma a ansiedade, entenda a não linearidade. E se tudo isso for incompreensível, não se assuste. Você está no mundo Boney. E neste mundo, lembre de estar on. Muito obrigado, professor Jorge Dousan. E agradecemos a você também que nos acompanhou aqui em mais um programa Santa Inovação. Voltamos em breve aqui na TVA. Até lá! Legenda Adriana Zanotto